Olá galera, eu estou de volta desta vez aqui do campus da Avenida Antônio Carlos. Estou voltando a este campus porque aqui me formei em 2006. Quantas e quantas vezes subi e desci essa rampa, mas com muita alegria, com muito orgulho. E hoje eu estou de volta aonde me formei para saber da galera seu nome e seu curso. É isso aí, nós vamos continuar batendo um papo com os alunos e conhecendo um pouco mais da galera aqui do campus da Avenida Antônio Carlos. Bora lá? Deixa eu falar com o meu amigo aqui, vem cá garoto. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome e seu curso? Valdeci, gestão de recursos humanos. Ô Valdeci, estou vendo que é um curso novo, uma expectativa nova, seria isso? Você pretende ter uma expectativa diferenciada junto ao mercado depois de se formar aqui no NBH? Com certeza, hoje o mercado está à procura de sempre novos profissionais e essa área é uma área atuante que está vindo hoje com novos encargos, está certo? E hoje, como o mercado está sendo aquecido, essa área está sendo bem mais procurada pelas empresas, junto às organizações, tanto públicas quanto privadas. Valdeci, se alguém que está nos assistindo imagina fazer o seu curso no NBH, você recomendaria? E por que você recomendaria? Porque hoje é um curso que está sempre atrelado a todas as organizações e é um curso que está sempre ali do lado dos setores gerenciais que está em busca de estar sempre renovando e mudando todo o ambiente da empresa que é um curso bem bacana e também com os profissionais bem qualificados da NBH disponibilizados aqui para o mercado para os nossos alunos também. É um curso que todo mundo está à procura e é um curso bem interessante por ser que está ligado a uma área estratégica dentro da organização. Aproveita a oportunidade, Valdeci, faz o agradecimento então aos professores. Está bem? As notas estão legais? As notas estão legais. Não precisa fazer média com ninguém, não? Não, não, não. Então faz um agradecimento verdadeiro e sincero ao corpo docente, aos professores do seu curso do NBH, Valdeci. Professores, muito obrigado pela dedicação de vocês por estar todos os dias lá nas nossas aulas lá dando para nós, ministrando todo o seu conhecimento e passando para nós todas as nossas expectativas que a gente deseja do curso e também as suas experiências profissional e também mental, intelectual. Boa, garoto! Agora isso tudo aí com o tablet na mão zerinho vai ficar show, não vai não? Nossa, vai ficar show de bola ganhando tablet, podendo estar lá tendo aulas virtuais até mesmo, né? Você já entrou na nossa página? Não, não entendo, não. Acredito. Como é que um profissional que está querendo ficar atualizado como você não entrou? Presta atenção na nossa página. Está aparecendo aqui, ó. Seu nome, seu curso, ponto, unibh.br. Você vai concorrer já já no final do mês a um tablet novinho. Vai ficar bonito, não vai não, Valdeci? Vai ficar bonito na bola, não vai? Vai. Está mais vindo o galão sendo campeão da Libertadores e do Mundial. Libertadores ano que vem, Mundial. O galão eu não sei, mas você vai ser um bom profissional, tenho certeza, porque se formando no unibh, você vai chegar lá. Valeu, Valdeci? Obrigado. Um abraço, garoto. Valeu. Cadê as meninas que estavam aqui? Ah, vem cá, ó. Vem cá, bonitinha. Aí eu vou falar com você também, não corre não. Vem cá. Seu nome, seu curso. Rosana, gestão em recursos humanos. Rosana, me conta uma coisa. Você está vivendo os melhores anos da sua vida, estou vendo que amigos não faltam. Com certeza, amigos não faltam e os professores são excelentes aqui da UNO. Você tem expectativa de sair daqui já com emprego legal na área daquilo que você gostaria de ter? Não, com certeza. Eu já atuo na área de recursos humanos há um ano e comecei a gestão em recursos humanos aqui este ano, em fevereiro, e eu quero aprender muito mais. Isso é mais legal ainda, porque você está no mercado e quem está no mercado referenda elogia aqui o curso do Unibh? Elogia, com certeza. É uma área nova, por isso sai muito em expansão e é um excelente curso. Agora me conta dessa estrutura do Unibh aqui no campus Antônio Carlos. Na minha época, sabe, eu me formei aqui, né? Não sabia. É, me formei em jornalismo aqui em 2006. Estou vendo como melhorou, já era ótimo naquela época, mas aqui está fantástico. Está excelente, trouxe novos cursos, ampliou ainda mais de uns anos para cá, está ótimo. Tudo que você precisa tem aqui no campus Antônio Carlos? Com certeza, tudo que precisa a gente tem aqui sim. Agora, para ficar melhor só com um tablet novinho, né? Com certeza, você é ótimo ganhar um tablet. Dica, presta atenção na dica, Rosana. Seu nome. Rosana. Seu curso. Gestão e recursos humanos. .unibh.br. Seu nome, seu curso, .unibh.br. Para você ganhar um tablet. Está bom? Está ótimo. Sortei agora. Para valer, vai te presentear com um tablet. Ótimo, vou adorar. Pede para valer o tablet, Rosana. Eu quero um tablet. Boa, Rosana. Já merece, viu? Galo. Vai para o sorteio, tá? Está, joia. Valeu, Rosana. Prazer, viu? Valeu. Cadê a moça, o vestido bonito? Vem cá. Vamos falar aqui. Vem aqui que a luz aqui está melhor, Ben. Você está com esse vestido tão bonito. Está com o cabelo bonito também. Seu nome e seu curso. Isabela Matemática. Isabela, Matemática aqui aproveitando para fazer um lanche. O espaço, a estrutura do Unibh, está legal? Muito boa. A estrutura que a Unibh oferece para todos os alunos é excelente. Não tem nada a reclamar. Me fala uma coisa, Isabela. Estudando Matemática, quais são as suas pretensões ao se formar? E você imagina que estará pronta para o mercado de trabalho? Sim, eu me imagino porque os professores do Unibh, no meu curso de Matemática, são professores super capacitados. Eles têm a linguagem com os alunos. Eles mostram para a gente o dia a dia, como a área que eu escolhi, a área de educação. Um professor, ele não é muito valorizado, infelizmente, no mercado, pela profissão, pela sua importância. E os professores aqui dão muito incentivo e nos mostram qual é o valor realmente que o professor tem. Qual é o valor que o professor tem, Rosana? Para você, me conta uma coisa, Bela. Por que, Belinha, por que o professor é tão importante? Eu já disse, esse país só vai para frente quando os professores forem bem remunerados e, acima disso, valorizados. Porque todas as profissões precisam passar por um professor. Um médico, um dentista, um veterinário, um farmacêutico, todos precisam passar por um professor. Então, a gente tem que valorizar realmente essa área no mercado. Me conta uma coisa, você quer ser uma professora? Eu quero, lógico. Já pensou você hoje, aluna, daqui a alguns anos voltando ao Unibh como professora do Unibh? Imagino, sim, lógico. A gente tem que pensar sempre grande, sonhar grande. E a UNI nos dá capacidade para isso. Então, nós vamos entrar agora, fazer um marco. Presta atenção, Bela. Você vai olhar aqui para a nossa câmera e já vai pedir um emprego aqui para o Unibh quando você se formar. Pede aí o emprego. Aí a coordenadora Rose Clé, quando a gente formar aí, dá uma vaga para a gente, viu? Aí, Rose, dá uma força para ela. Ela merece. Ela merece. Já fala muito bem. Vai ser uma boa professora, porque tem material, tem conteúdo, já que se formou no Unibh. Boa sorte para você, viu? Obrigada. Prazer. Prazer. E galo no mundial, hein? Aí tem que fazer muita conta mesmo, né? Não vai precisar não? Tá bom. É isso aí, moçada. Foi muito legal voltar aqui ao campus da Avenida Antônio Carlos, aqui no Unibh, onde eu me formei. E pude rever, então, os alunos que hoje fazem história no Unibh. E que história, hein? Que conquista dos alunos de produção multimídia. Olha, de verdade, estou muito orgulhoso de todos vocês. Eu continuarei visitando os campos. Semana que vem estarei no Historio. Valeu, gente, e até lá.